Olha só pessoal, que maravilha pessoal, estou aqui no Moda Centro Santa Cruz pessoal, trazendo para vocês aqui a nossa marca pessoal AAV Modas Multimarcas pessoal, o telefone escolhido para vocês está aqui, 879 na frente, 81390863 Short a partir pessoal, de 12 reais no atacado, está vendo? 12 reais no atacado o short que vocês estão vendo aí, simplesmente uma maravilha Temos essas brusas aqui pessoal, num preço ótimo demais, de 12 no atacado a gente derruba para 11 reais, num preço bom demais Dependendo da quantidade pessoal, esses 11 a gente pode melhorar, e esses 12 aqui pessoal a gente pode melhorar, se depender da quantidade que vocês vão pedir aí Então olha só que coisa mais linda, o tecido pessoal, chipa, né meu pai, com uma lavagem diferenciada, com esses detalhes aqui Vocês já viram esse short aqui, eu mostrando em outros momentos, em outros vídeos, parecido com esse aqui E a gente está o tempo todo mudando a estampa, e deixando bem entranjado, diferente de tudo Precinho ótimo demais, então, e temos ele liso aqui também, no preço ótimo, então não perde tempo não, liga para nós Essas brusas pessoal, de 11 reais no atacado, são brusas UV, no fator 50, para proteger do sol Olha meu pai, o tamanho dessas brusas, vai até que tamanho dela? Do P.L.GG Do P.L.GG das brusas, esse short, o tamanho dele, vai até quanto? Do P.L.GG também Do P.L.GG também, pronto, excelente Agora me diga o valor dessas calças 12 reais no atacado Que tecido é esse dessas calças? Ribana Ribana? Show de bola O tamanho dela, o que você falou? Tamanho I Tamanho I Bom, show de bola O valorzinho é 12 no atacado Isso Foi de bola, pessoal, olha só Que legal aqui, bonito demais Meu pai, para a gente melhorar esse preço de atacado, de 12 reais A partir de quantas peças, pedido mínimo para entrega para as funções? A partir de 100 peças A partir de 100 peças a gente pode melhorar aquele preço, né? Mas pra ficar de 12 Um pedido mesmo Se eu quero menos do que isso A partir de quanto? 20 pecinhas Passou de 100 a gente melhora o preço Pronto, então é isso aí Pessoal, vocês viram A oportunidade aí, batendo na porta AV, pessoal, modas masculinas AMV Modas, pessoal, multimarcas O telefone escolhido foi esse O meu pai é 87 mesmo, não é isso? 87 Pronto, se eu entrar em contato aí com o Amaro, pessoal 879-8139-0863 Quem quiser marcar a presença aqui, pessoal Setor Amarelo, Rua N O box aqui é o 127 Nós estamos falando aqui diretamente do Moda de Santa Cruz, no Setor Amarelo Pessoal, lembrando Ao comprar o pedido, isso tudo é através desse canal Pra ligar o canal dos conhecedores Deve assim pra quem tá começando, montar seu lote E é claro, ligar pra gente sempre Como eu sempre falo, a gente é fábrica, tá bom? Então aproveita essa oportunidade aqui Quer ganhar dinheiro? Ganha dinheiro com a gente aqui Obrigada, gente! Obrigada, gente! Obrigada, gente!